Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana O que dá pena Então vou te mostrar que está completamente enganada Idiota, o que você está pensando, hein? Desculpe Acontece que você é uma mulher muito atraente e eu não resisti, eu tive que te dar um beijo Além do mais, dá pra ver que tem muito mais experiência do que a sua sobrinha Sabe o que realmente é uma pena? Você não consegue beijar uma mulher mais madura sem ser a força Por isso fica só com garotinhas, né? Eu só faço isso quando não tenho outra opção E quando as que são da minha idade se fazem de difíceis Soido aqui É melhor sair antes do meu marido chegar, porque se ele te encontrar aqui E eu disser pra ele o que você fez, não vai só bater como o Damião fez Vai te matar Ai, que medo Eu não sei se você já se deu conta de como enche a boca pra falar do seu maridinho Nunca disseram que é muito estranho você ter casado Justamente com o maridinho da sua irmã? Não seja estúpido, isso não te interessa Não, não, na verdade não Mas tenho curiosidade de conhecer os detalhes Por que você não me conta? Vai embora daqui, vai embora daqui, sai, sai, sai Tchau Vai embora seu maluco Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Amor que queima, amor que mata, 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 amor que mata